Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vai ser de comprinhas no Brás e 25 de março. Vou mostrar todos os meus escolhidos pra vocês, então antes de mais nada, já deixa a sua chuva de joinhas, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga e agora chega de blá 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 e bora lá conferir. Então vou começar com algumas comprinhas que eu fiz no Brás, dentro do Shopping Valtier Popular tem uma loja de acessórios perfeita que se chama SM, vou deixar anotado aqui embaixo pra vocês o Insta, e aí que a garota simplesmente surtou nas diversas opções de presilhas. Eu comprei dois kits, tá, de cada, porque eu acho que assim fica mais prático que eu consigo usar dos dois lados, então no caso já estou usando um dos kits que é super fofinho, preto com branco, tá vendo em volta, e aí cada um desses kits saiu por 10 reais no varejo, no atacado sai por 8 reais. E aí eu escolhi a 5, cor de rosa também lotado de brilho, que saiu pelo mesmo valor. Dentro do Shopping Valtier Premium tem uma loja que se chama Ono Jeans. Gente, eles estão vendendo cada jaqueta perfeita dessas metalizadas, sabe, que agora estão em alta, que eu acabei não resistindo. Lá, se eu não me engano, é somente atacado, mínimo de 4 peças. E aí a minha escolhida foi essa. Gente, não dá, sério. É o rosa mais perfeito da vida inteira, e ela é um pouquinho mais curta, sabe, do que as convencionais. Muito quentinha, eu tô doida pra montar tipo mil e uma combinações de looks. Saiu no valor de atacado, tá, por 190 reais. Na Rua Oriente, número 155, no Brás, tem uma loja nova de maquiagem, que inclusive, na real, também é uma marca nova no mercado. Se chama Saras Beauty, e eles têm vários produtos com preços surreais. Vendem tanto no varejo, quanto também no atacado, e tem preços, assim, especiais pra quem é distribuidor. Começando com essa paleta de sombras, que eu achei uma fofura, olha só isso. Ela é bem, assim, tropical, e as cores de dentro também são maravilhosas. Tem vermelho, cor de rosa, laranja, amarelo, é tudo bem aceso. E ela é super pigmentada. Peguei uma base que eu achei a embalagem chiquérrima, ó. A caixinha é toda douradona, e a base em si é de vidro fosco com tampa preta. Eu fiquei doida pra testar, ela parece ter uma cobertura, assim, bem power. Batom dois em um, em cima ele é embala, embaixo ele é líquido. E pelo que eu entendi, gente, em cima é um batom mesmo, e embaixo ele é um gloss, só que assim, com muita cobertura. Um dos meus itens favoritos, com toda certeza, foi essa caneta delineadora. Gente, de sereia, fala sério, ela é muito linda, né? Tinham outras opções também, acho que tinha uma que era toda rose gold, chiquérrima. E aí, pra finalizar, eu peguei esse produto, que ele é muito diferentão, nunca vi nada parecido no mercado. Como se fosse um removedor de oleosidade. Sabe quando a gente já tá com a base há um tempão na cara? Aí vem, passa ele, que é tipo um rolinho. Ai, que burro, dá zero pra ele. E ele vai deixar tudo mate e no lugar. Fala sério, gente, tô doida pra testar depois em vídeo também com vocês. Bora agora pra algumas comprinhas, né? 25 de março. Tem, assim, a maior parte de maquiagens e sério, gente, os preços surreais. Então, já anotem essas dicas, porque em grande parte das lojas, vocês também tem cupom de desconto. Vou começar com a loja Heavy Makeup, que fica na rua 25 de março, número 1261. Lá vocês tem cupom de desconto, tá? Pra poder comprar os itens também no varejo. É só apresentar lá no caixa, pagando em dinheiro, que já tá valendo. Uma das coisas que eu acho que mais compensam na Heavy, com toda certeza, são os acessórios. Tem um paredão lotado de pincéis. E aí, eu encontrei esses, que são da marca Mayles. Acabei trazendo dois, vocês já imaginam por quê, né? Quem me acompanha lá no Instagram, sempre sabe das coisas assim antes. Então, corre lá, arroba Gabi Leal Blog. E aí, cada um desses kits saiu por R$30,00 no varejo. E só pra vocês terem noção da diferença do valor de atacado, pra quem quer revender, seria R$23,00. Gente, R$23,00. Tipo, um kit desse tamanho aqui, ó, de pincéis perfeito. E atrás, ele ainda vem explicando pra que que serve cada um dos pincéis. Então, eu peguei um pink e esse outro, que é um rosezinho. Peguei dois desses kits de beleza da marca Mandala. É super legal, olha. Ele vem com vários itens, né? Saiu por R$5,00 no varejo. No atacado, seria R$4,00, levando o pacote. E vem aqui, uma esponja de limpeza facial. Tem também lixa, pelo que eu tô vendo, uma pinça. E também uma escovinha pra pentear cílios ou então sobrancelha. Papetinho pra poder limpar pincéis. Esse daqui é todo de silicone e aí ele tem vários autorrelevos. Facilita a vida. Saiu por R$5,00 no varejo. Tem também esse kit com várias esponjas. São esponjas no tipo queijinho, né? Algumas são redondas, outras mais fininhas, perfeitas pra gente encaixar em diversas regiões do rosto. E aí esse pacote lotado, gente, saiu por R$8,00 só no varejo. Peguei várias paletas de sombras também. Sério, vocês não estão preparadas. Gente, essa é da Lyrics. É um super lançamento da marca e o preço também tava fenomenal. Saiu por R$18,00 no varejo, mas se fosse no atacado, levando o box todo, R$13,70. Aí eu peguei algumas da marca City Girls. Inclusive, acho que eu me empolguei nos produtos da City Girls, porque eu peguei essa, que é na versão A. Ela é muito lindinha, né? Toda colorida. Saiu por R$19,00 no varejo. Peguei duas Beautiful Forever, que, gente, é tipo o arco-íris completo, né? Então a gente já sabe que quando tem duas, com toda certeza vai pra kit de miga engajada. Então pincéis, paletas de sombras, já se preparem. Corre lá no meu Insta. Essa paleta aqui, gente, tem 21 cores. Tipo, cara, ela é maravilhosa. E a pigmentação, então, nem se fala. Agora uma paleta que eu não vou abrir pra mostrar pra vocês, mas que, gente, realmente vale super a pena. Inclusive, tem sido a minha queridinha dos últimos tempos. É essa da City Girls. Ela é gigante. É o tamanho da minha mão pro tamanho dessa paleta. Vem com 42 cores e ela se chama Secret Garden. Aqui atrás, vocês até conseguem ter uma noção, né, das tonalidades. Metade da paleta tons neutros e a outra metade coloridos. Essa paletona aqui, gigante, saiu por 58 reais no varejo. E se fosse no atacado, seria 46,30. Última paleta de sombras da marca Lyrix. Essa é bem fofinha. É um quinteto, né? Todo cor de rosa. As cores combinam entre si. Então ela é super prática pra gente poder criar mil e uma combinações. Saiu por 14 reais, tipo, e a novidade também da marca. E pra finalizar minhas compras na Heavy, peguei dois hidratantes labiais de doguinho. Olha só isso. É muito fofo, cara, na boa. E aí, cada um deles por 3 reais no varejo. E se fosse no atacado, levando o box todo, 2,50. Na loja Del Prato, eu tô aqui com um kit maravilhoso de dia das mães. Eu vou falar pra vocês o que tem, porém, já fiquem sabendo que vocês vão acompanhar mais lá no meu Instagram, arroba gabilealblog. Vai rolar prêmio de miga engajada. Sério. E é esse kit perfeito. E na loja Del Prata, vocês têm cupom de desconto pra pagar preço de atacada em tudo. É só apresentar o print do cupom no caixa, pagando em dinheiro, que já tá valendo e vai te dar 20% off. Olha só essa pulseira de berlox. Gente, eu não tô sabendo lidar com ela. Eu achei tão maravilhosa que eu fiquei desejando até pra mim, de verdade. Olha isso. Vem aqui com 3 pingentes. Um que tá escrito gratidão. O outro que é um formato de coração, né? E aí, no meio, tem esse que é de Murano. E aí, o kit todinho será de uma amiga super engajada que tá curtindo, comentando, compartilhando, salvando os posts lá no meu Instagram e também no da Del Prata. Bora agora pra loja Bem Mulher Maquiagem, que fica dentro do bolsão de compras. São duas lojas diferentes do mesmo grupo, né? Tem o showroom, onde vocês conseguem ter acesso a um pouquinho dos itens que vocês encontram na Bem Mulher. E no terceiro andar fica a fábrica dos sonhos, com mais de 2 mil itens. Então, pra quem tá pensando em montar um negócio próprio, se tornar uma empreendedora de sucesso, só se joga. Todos os contatos vão ficar anotadinhos aqui embaixo pra vocês. Vou começar mostrando alguns acessórios, gente. Super legais também. Olha só isso que eu encontrei da Maylis. Eu tô completamente apaixonada e morrendo de dó, confesso, porque colocarem em prêmio de amiga engajada. Gente, fiquei desejando pra mim. É um kit, né, que vem num potinho, lotado de esponjas. E aí, tem esponja de tudo quanto é formato diferente. Flat, tem gota, queijinho, enfim, bem coloridão. E aí, cada um desses potes aqui saiu por cerca de R$17,00. Também da marca Maylis, encontrei esses kits de pincéis, que eles são neons. Gente do céu, maravilhoso! E aí, eu peguei de duas cores diferentes. Aliás, são dois rosas diferentes, né? Um mais picão e o outro puxando pro flamingo, assim. Cada um desses kits, se eu não me engano, saiu por R$37,00. E o legal dos itens da Maylis é que atrás eles sempre explicam pra que que serve cada um. Peguei também dois kits de pincéis da marca Macrylan. O primeiro deles é voltado, assim, mais pra aplicação de base, tá vendo? Vem até a plaquinha que a gente pode fazer as nossas misturas. Tem uma esponja perfeita, super macia. Vários pincéis, língua de gato. Tem também de topo reto, enfim. Esse kit é realmente essencial. E aí, acabei pegando esse outro que é de skincare. Brasil do céu! Vem aqui, ó, pra gente poder fazer as nossas máscaras faciais. Tem essa esponja que é pra limpeza facial. Aí tem espátula pra poder aplicar os produtos em creme. E tem esse outro que é como se fosse uma bolinha pra poder massagear a área dos olhos. Eu achei fenomenal também. Dois tapetinhos de limpar pincéis, só que esses tem formato diferente, olha. Parece uma flor, né? E aí, cada pétala tem um alto relevo. Eu achei fenomenal! Tem uns que são zigue-zague, outros que são bolinhas. Tem uns que parecem, tipo, de flor. Eu queria que vocês conseguissem enxergar. Mas, tipo, na câmera, acho que não vai focar os detalhes. Mas também super facilita a vida. E é da marca Mandala. Kit de esponjinha da Maylis. Esse é muito fofo, né? Porque ele vem com suporte. Então, a gente consegue deixar em cima da penteadeira. Embaixo tem uma esponja queijo. No meio, pra poder aplicar pó. E em cima, a esponja de base normal, sabe? Que também é super macia. Se eu não me engano, cada um desses kits saiu por 8 ou 9 reais só. Aí, ainda de acessórios, eu peguei esses dois kits. Que são pra poder fazer máscara facial, sabe? Tipo, principalmente de argila. Que agora é tendência. Então, vem aqui com um potinho, medidor, tem uma espátula. Essa daqui, que é de silicone, pra poder aplicar o produto. Eu achei tudo na vida. São 4 itens? Isso, são 4 itens em cada um desses kits. Óbvio que eu também peguei itens de skincare, né? Como, por exemplo, esse sabonete da marca Super Poderes. Ele é bem legal. A embalagem é toda fofinha, cor de rosa. Ele é um pós-make. Então, ele promete tirar toda a maquiagem que tá no nosso rosto. Porque ele é demaquilante. E ainda tem extrato de aloe vera. Tá falando que serve pra todos os tipos de pele. Foi bem baratinho. Cerca de 5 reais cada um. Aí, peguei também essas duas máscaras. Que são iluminadoras da marca Super Poderes. Elas são de rosa mosquita. Aí, tá falando que promete também prevenir o envelhecimento precoce. Cada uma saiu por 3 reais, gente. Vocês têm noção? 3 reais. Eu fiquei em choque quando eu vi o preço. Várias paletinhas de sombras. Duas da marca Pink 21. Que elas vêm normalmente no mesmo box, tá? Apesar de serem diferentes. Então, tem aqui a Cosmos. Que a fileira de baixo é todinha de glitter prensado. E essa outra que se chama Galaxy. Que a maioria das sombras que estão aqui, gente, são cintilantes, sabe? Bem pigmentadas. Paleta Spell 2. Da marca Louis Ancy. Essa Spell fez maior sucesso, né? Mas a outra versão, que era a 1, puxando mais pros tons rosados. E essa já é mais de neutros. Apesar de ter uma cor ou outra, assim, pra gente poder usar. Aí tem a paleta Afrodite, que também é mega colorida, gente. Da marca Pink 21. Olha o tamanho da paletona pro tamanho da minha mão. Eu sempre fico chocada, né? Gente, eu achei ela a coisa mais fofa do mundo. Porque, assim, ela é toda glitterinada. E tem umas cores bem coloridonas mesmo. Peguei também uma paleta da SP Colors. Que é essa bem compacta e prática da gente carregar na necessaire. E essa outra é da City Girls, que é uma novidade da marca. Vem com 10 tonalidades. E ela também é super pigmentada. E aí, pra finalizar, tem uma paleta que eu não vou abrir e mostrar pra vocês. Mas ela é inspirada na nude da Huda Beauty, sabe? Essa é da marca Febella. Eu ainda nunca testei nada, assim, da marca. Então, eu fiquei bem curiosa. E ela é super bonita, assim, pesadona, sabe? Parece ter muita qualidade. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir alguns dos itens que eu comprei lá na 25 de Março. E também no Brás. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E não esquece que todas as informações também estão no box. E é isso. Espero no próximo. Meus beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho